35 peões disputaram a competição que teve início na quinta-feira durante a festa do feijão em Lagoa Formosa. O encerramento aconteceu na noite de domingo e contou com uma solenidade com agradecimentos e preces para trazer proteção aos competidores por meio da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na quinta-feira a gente começou o rodeio, um estouro muito forte, cadou, tapéu nada, boa também, mas não tem muita parada. Na sexta-feira a gente deu uma melhorada, ontem foi pouca parada, hoje no final surpreendeu nós o tanto de parada que teve, então foi excelente. Com a arena cheia, lagoenses e visitantes compareceram em peso ao Parque de Exposições Lázaro Cacheta Mundim para prestigiar o rodeio oficial. O primeiro presencial desde o início da pandemia em Lagoa Formosa. E tombo não faltou na disputa que contou com uma das melhores boiadas do Brasil. O primeiro rodeio aqui em Lagoa Formosa teve uma live em setembro do ano passado, mas não foi aberto ao público, né, agora graças a Deus os eventos estão sendo retomados, tivemos um público muito bom aqui e nós estamos muito satisfeitos. O grande vencedor da disputa, que conseguiu se manter em cima dos touros por mais tempo dentre os 35 participantes, foi o peão Ederson de Oliveira. Eu estou muito emocionado e muito satisfeito, ganharam um rodeio aqui de Lagoa Formosa, maior rodeio de Minas Gerais, é uma emoção muito grande, estou muito satisfeito. Conhecido como Lilo, o peão de Ilha Solteira em São Paulo garantiu o páreo logo na semifinal e disputou a final com tranquilidade, garantindo o cheque de 30 mil reais da premiação. Essa final foi muito boa, muito emocionante, que bem dizendo a semifinal já foi bem decidida, né, que chega na final a gente tem a chance de escolher o touro, escolher um touro bom, graças a Deus e deu certo. Após 15 dias de eventos e 12 dias de celebração com shows musicais e rodeio, a 43ª Festa do Feijão chegou ao fim em Lagoa Formosa. A navegação é uma das melhores versões do mundo hoje, porque a gente começou a preparar uma festa com dificuldade danada pela questão da pandemia, mas hoje graças a Deus a gente está fechando ela com sucesso total e agradecer a todos os parceiros, são todas as divulgações do nosso país que estão aqui para poder nos ajudar a divulgar a nossa festa.